Bom dia! Na edição especial do Opinião Minas de hoje vamos falar sobre o sentimento que o Natal desperta nas pessoas. Para alguns a data é motivo de festa, união, confraternização. Para outros um momento triste, de saudade. Afinal, o que provoca sentimentos tão diferentes numa mesma ocasião? E vamos conversar também sobre os valores nutricionais dos alimentos tradicionais desta época do ano. A depressão é apontada pela Organização Mundial de Saúde como a quinta maior questão de saúde pública atualmente e até 2020 deverá estar em segundo lugar. Para muita gente, o fim de ano é um momento depressivo e triste. Para falar sobre este assunto está aqui no nosso estúdio o psicólogo Flávio Torrecilas. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia! Flávio, o Natal desperta uma nostalgia nas pessoas? O que é exatamente que desperta? Sim, sim. O final do ano é um momento onde as pessoas se veem naturalmente questionando seus valores, suas verdades, suas convicções. É um momento onde ela vai, é um período onde ela vai mergulhar dentro de si mesma com o objetivo de dar um sentido na sua existência. É mais ou menos um balanço que se faz assim do ano, com esperanças do ano novo? Ou isso é mais comercial do que realmente emocional? Sim. É um momento muito mais comercial, né? Porque nem todo mundo tem motivo, tem motivos suficientes para comemorar. Às vezes pode ter ocorrido uma perda de um ente querido, um luto que não foi devidamente elaborado e a pessoa vai ter muito mais motivos para refletir do que festejar. E como é que faz naquelas reuniões familiares em que está todo mundo feliz, confraternizando e a pessoa não está realmente tendo aquele sentimento naquele momento? Sim. É importante que a pessoa tenha, que ela esteja ciente de que nem todo mundo tem que estar feliz o tempo todo. É importante que ela saiba que ficar triste num determinado período do ano. É comum, né? O que não é comum é ficar triste o ano inteiro. Então, às vezes, ela pode optar em não participar de uma reunião, por exemplo, porque ela não está bem para isso, não está se sentindo a vontade para isso. É um momento que ela não precisa necessariamente estar feliz. É preferível ela evitar, de repente, estar numa confraternização dessa, se é esse sentimento que ela não está correspondendo? É preferível ela ficar mais reclusa? É isso? Sim. É o momento de fazer um balanço da vida, né? Do que conseguimos e o que não conseguimos conquistar, né? Ou o que deixamos a desejar. É o momento onde a pessoa, ela se coloca num período de reflexão existencial sobre as suas vitórias, seus fracassos pessoais, né? Simboliza o... entender que o final do ano simboliza o fim para um novo começo, né? E é comum essa tristeza? Ou como separar a questão da tristeza da depressão? Sim. É muito comum as pessoas, em dois, de confundir a depressão com a tristeza, né? A tristeza, ela está mais... é mais comum a todos nós, né? Mas ela não muda o padrão de funcionamento da pessoa. Ela é passageira. Entristecer não é deprimir, né? Às vezes, por exemplo, feridas que ainda não foram cicatrizadas, elas podem voltar a sangrar, né? Mas não quer dizer que a ferida continuará aberta. Mas o Natal, tem a diferença da depressão de Natal? Que as pessoas falam, assim, que o Natal desperta uma depressão em algumas pessoas, em outras uma alegria até mais evidente do que o normal. Tem também essa questão? Sim. Não existe uma diferença entre a depressão de final de ano e a depressão comum, propriamente dito. O que ocorre é que no final do ano há uma chance maior da doença se manifestar. É como se fosse, mediante esse período existencial que a pessoa experimenta, essa obrigação de estar feliz, propagada pela mídia, pelo comércio, pelos filmes, pela família, né? Essa obrigação social de estar feliz acaba servindo como um gatilho para ela se desencadear. E como identificar que a pessoa está com esse sentimento mais deprimido, assim, dessa época do ano tem? Quais seriam esses sintomas dessa depressão? Sim. O padrão de funcionamento da pessoa muda, né? O sono, ele vai ficar completamente alterado, né? Uma baixa autoestima, um aumento da ansiedade, um distúrbio na alimentação, né? Ou a pessoa come demais, ou ela tem muita dificuldade para se alimentar. E quando acaba esse período de fim de ano, das festas, de Natal, Réveillon, essa tristeza também costuma passar? Essa depressão de Natal que a gente está dizendo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque se você pensar bem, a depressão ela não está ligada diretamente com as festas, senão, por exemplo, no Carnaval o Brasil entraria em colapso. De alegria. De alegria. Porém, ela pode passar como pode não passar também. É bom saber que, assim, em Minas Gerais tem profissionais muito bem preparados para atender esse tipo de situação, né? Pessoas assim como eu que se dedicaram e ainda se dedica boa parte da sua vida para trabalhar com esses tipos de sintomas, né? E qual seria a sua dica, então, exatamente, para essa pessoa saber enfrentar isso com mais tranquilidade? Bom, não tem ao certo, assim, uma receita que a gente possa passar, né? Mas é importante que ela procure um psicólogo para entender o porquê que esses sentimentos estão atordoando tanto. E não simplesmente, não é simplesmente tomar um remédio para passar, né? Há toda uma construção em torno desses sentimentos. Para entender o motivo, né? Que está levando ela a essa tristeza. É possível, doutor Flávio, se contagiar pela alegria das outras pessoas que gostam de comemorar o Natal mesmo? Essa pessoa estando, passando por um momento mais delicado, vamos dizer assim? Sim, sim. Quem nunca viu a tristeza jamais será capaz de reconhecer a felicidade, né? Não existe, igual quando você disse em relação à dica, né? Para como a pessoa passa por isso, não existe um caminho para a felicidade, né? A felicidade, ela é o caminho. A alegria, ela está em cada batalha, em cada luta, em cada derrota, né? No sofrimento envolvido e não na vitória em si. Ela está em nós e não nas coisas. Então, é possível a pessoa encontrar a felicidade em qualquer lugar, desde que ela esteja pronta para procurá-la. E é importante só a gente salientar que essa época do ano, como você falou, os filmes, o comércio, todo mundo estimula tudo em relação à felicidade, à alegria da época do ano, mas nem todo mundo está sentindo isso e isso é normal, é saudável também, né? Não precisa ter que estar feliz, ter que dar presentes, ter que trocar presentes, nada disso. Sim. No final do ano, é comum as pessoas estabelecerem metas para o ano seguinte, né? E isso é muito bom, faz parte da construção do nosso futuro, né? É um projeto. E projeto é aquilo que ainda não é. Só que a maioria das pessoas o idealizam como se já de fato fosse, né? A gente exige demais das outras pessoas para atender a nossa própria necessidade egóica. A gente exige demais dos outros. Muitas vezes, para atender a necessidades puramente fúteis. Ou até só uma expectativa também, né? Tudo está envolto em torno exatamente dessa expectativa que nós criamos, né? As nossas metas, elas devem estar dentro do que iremos cumprir de fato, do que podemos cumprir de fato. Aí é mais fácil ficar, passar esse momento. Sim. Mais tranquilo. Flávio, obrigada pela sua presença aqui. Um Feliz Natal para o senhor. Um Feliz 2014 também. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Feliz Natal. Bom dia. Depois do intervalo, a ceia de Natal, qual a origem desse ritual tão importante para os cristãos e quais os valores nutricionais de cada alimento? A gente volta já. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal.